Bom, o meu primeiro contato com a moda foi através do desenho e eu trabalhava em telemarketing, era um trabalho que tinha muita pressão psicológica e o que eu tinha ali na minha frente era um papel, era uma caneta, então eu olhei para os lados e pensei, bom, não é isso que eu quero para a minha vida e pensei em moda. Só que sabia que moda era um pouco distante da minha realidade, mas mesmo assim continuei desenhando e me expressando ali. Foi então que a minha primeira mão me desafiou, viu que eu estava gostando do negócio e me desafiou a fazer o vestido de formatura dela. E aí eu olhei para ela e fiquei tipo, tá, mas eu não sei como que faz. E aí ela só me desafiou e eu falei, é isso, fomos então comprar o tecido. Então eu cheguei em casa, fui pesquisar na internet e fui fazendo ali conforme o que eu tinha. Então quando eu montei a roupa e coloquei no meu corpo e me olhei no espelho, foi ali o encontro. E então chorei muito, liguei para ela e foi um encontro bem legal. Acredito que a moda vai muito além de roupas. É uma das mais expressões que a gente pode passar para alguém e inclui estilo de vida, linguagem verbal, cultura. Então eu diria que seria uma das melhores formas de expressar o que somos. E reflete momentos pelos quais passamos sobre trazer a moda que já foi de minha geração, continuar passando esse legado que a gente é e que a gente vai ser. Eu acho que é uma das melhores formas de expressar o que a gente vai ser. E aí 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 Obrigado.